Resolvendo o sistema, dado o valor da soma x mais y mais z é igual a quanto? Bem, a gente tem diversas maneiras quando a gente está lá de cara com um sistema linear um pouco maior do que o convencional, que é 3 incógnitas e 3 equações nesse caso. O que a gente pode fazer? A gente pode separar. Então, quando a gente tinha lá um sistema 2x2, a gente eliminava uma das letras e caía uma equação do primeiro grau. Aqui eu também vou fazer mais ou menos essa ideia. Eu vou pegar aqui de 2 em 2 e vou eliminando uma das letras. Então, quando a gente olha a primeira e a segunda, está fácil para a gente eliminar uma delas. Se eu tomar essas duas equações, vê que o y vai cancelar, porque eles estão com o mesmo sinal, só que trocado. Então, x mais 3x vai dar 4x. 3z menos 2z vai dar mais z igual a 2 mais 1, que vai dar 3. Certo? Somei essas duas primeiras. Vou fazer o mesmo esquema com as duas de baixo agora. Só que as duas de baixo, se eu somar direto, o y não vai cancelar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa daqui por 3, porque aí o y vai ficar menos 3 e aí vai dar para cancelar. Então, multiplicando aqui por 3, vai ficar 9x menos 3y menos 6z igual a 3. Certo? Multipliquei tudo por 3. E a outra aqui, a de baixo, eu não vou mudar. Tá? Por quê? Porque quando eu tomar, o que vai acontecer? O 3y vai cancelar com 3y, né? Mais 3 com menos 3y vai cancelar. Então, vai sobrar 9x com x, 10x, menos 6z com z vai dar menos 5z e 3 menos 3 vai dar zero. Ficou até bonito. Então, nota que agora a gente tem duas equações com duas incógnitas. Então, a gente já cai aí em um sistema que a gente já está mais acostumado a resolver, que seria o 4x mais z igual a 3 e o 10x menos 5z igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Aqui está bonito para o z cancelar também, né? Então, se eu multiplicar essa primeira equação aqui por 5, o que vai acontecer? O 4x vai virar 20x. Então, já vou trocar aqui, ó. O 4x vai virar 20x. O z vai virar mais 5z. E o 3 vezes 5 também vai dar 15. Certo? E agora a gente pode somar bonito isso aqui, ó. Quando eu somar o 5z com menos 5z vai cancelar, né? Essa foi a ideia do problema. 20x com 10 vai dar 30. E aqui 15. Olha só que maravilha. Então, x é 15 sobre 30, que vai dar 1 sobre 2, tá? E aí, nesse caso, né? Nesse problema, vai ficar mais fácil eu trabalhar com 0,5. Vocês vão ver aí mais para frente do que com fração. Normalmente, eu gosto de trabalhar mais com fração, né? Mas, nesse caso, o meio vai ser melhor do que o 1 sobre 2. Vocês vão ver. Agora, para eu descobrir o valor das outras letras, eu vou substituir nesse valor subindo, né? Então, primeiro, eu vou escolher uma dessas duas. Substituir o x, tá? Por esse valor, pode ser qualquer uma das duas, tá? Qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. Então, digamos que eu pegue aqui a segunda. Eu vou ter aí 10 vezes 1,5 menos 5z igual a 0. 10 vezes 1,5 é 5, tá? Então, aqui eu vou ficar com 5 menos 5z igual a 0. Então, 5 eu vou passar para o outro lado. Vai ficar com o sinal trocado. E esse 5 menos 5 vem dividindo. Vai dar 1. Então, já encontrei o valor de x e de z. Agora, para eu encontrar o valor do y, eu vou pegar esses dois valores e vou substituir em uma das três originais, em que eu tenho o x, o y e o z, tá? Eu vou pegar a primeira. Então, pegando aqui a primeira. A primeira equação, eu tenho x mais y mais 3z igual a 2, certo? Então, o x foi o primeiro valor que a gente encontrou, que é 1,5. Então, 1,5. Mais o y, que é o que eu quero descobrir, certo? Mais 3z, ou seja, 3 vezes 1, igual a 2. Beleza? Agora, eu vou isolar o y, né? Eu vou ficar aqui com 2. 3 vezes 1 vai vir em menos 3, porque mudou de lado. E o meio também vem em menos 1,5. Então, y vai ser igual a 2 menos 3,5. Então, y vai ser igual a menos 1,5. Acabou o problema? Não, mas estávamos quase lá. Porque o que ele pediu? Ele pediu a toma. x mais y mais z. E agora é só festa, né? Porque esses três valores eu já tenho. Já tenho, olha lá, x mais y mais z. x, meio, y, acabei de calcular, menos 1,5. E o z é 1. Então, vai dar 1,5. Opa! O meio eu posso tomar com 1. Então, vai dar 1,5. E menos 1,5. Vai dar zero. Olha só. Fizemos conta para burro para dar zero. Muita conta para dar zero. Letra E de equação.